Olá amigos, sejam bem-vindos à aula de número 71, onde vamos falar sobre a estratégia estrutura de baixa. Muito semelhante à estrutura de alta, porém agora o contrário, nós vamos buscar topos e fundos cada vez mais baixos. O mercado fazendo essa estrutura de baixa. Obviamente aqui nós teremos uma LTB, uma linha de tendência de baixa, quando o mercado está em tendência. E sempre que houver um sinal de venda nessas viradas, nesses pullbacks da estrutura, nós entramos vendendo. Essa é uma estrutura de baixa. É muito importante conseguir discernir quando o mercado vende uma estrutura de alta, fazendo topos e fundos cada vez mais alto. De repente ele faz um topo mais baixo, muda a estrutura e começa a fazer uma estrutura de baixa. Muito importante entender, discernir essas reversões de estruturas. Ou também ele faz dois topos iguais, não dá prosseguimento na estrutura de alta e começa a estrutura de baixa. Ok? Então vamos procurar aqui uma estrutura de baixa para esse mercado. Vamos voltar aqui um pouco esse gráfico para trás. Eu estou aqui em M15. Essas estruturas vão acontecer em qualquer time. Aqui você já percebe a construção de topos e fundos cada vez mais baixo. Nesse caso, nós colocamos aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Aqui, no caso, seria aqui. E sempre que apresentar maruboso vendedor, maruboso de baixa, nós entramos na venda. Aqui não houve nenhum maruboso. Então, não teria sido feito a entrada. Isso para qualquer time, ok? Para qualquer mercado, para qualquer ativo. É muito importante entender quando o mercado está em tendência, andando numa estrutura de alta ou em uma estrutura de baixa. E quando o mercado está lateralizando. Olha aqui. Aqui, esses falsos rompimentos que o mercado parece que vai romper, mas ele volta para dentro do canal com o candle de força. Candle de força, candle de força, ok? Aqui não teve nenhum candle de força. Então, são nesses candles de força, nesses maruboso, nas estruturas de alta e estruturas de baixa, que você entra, no caso, nas de alta, comprando e nas estruturas de baixa, vendendo. Vamos pegar aqui um outro time. Eu estou aqui em um time maior. Eu vou pegar aqui, então... Aliás, eu estou em um time menor e vou pegar aqui um time maior. No caso, um diário. Está certo? Para nós encontrarmos aqui uma estrutura de baixa. Olha que interessante. Aqui nós temos uma estrutura de baixa aí para diário, muito bem desenhado. Candle de força mais embaixo aqui. Aqui também fechou próximo da mínima. Candle de força aqui desceu vários dias. Esse é o diário e o outro time era M15. Está certo? Sempre que houver um candle de força vendedor numa LTA... Desculpa, numa LTB, nós entramos vendendo. Sempre que entrar um candle de força maruboso numa LTA, linha de tendência de alta, nós entramos comprando. Essa foi a nossa estratégia de número 71 e nós vamos dar prosseguimento para a nossa próxima aula.